Começam as emoções deste jogo. Samuel Xavier, Samuel Xavier meteu pelo alto. Bola enfiada pelo meio da defesa. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Samuel Xavier. Muito... Ih, que lugar de perder a bola! Partiram da defesa para o ataque. Para mim, a falta foi bem clara. Ricardinho! Que defesa e que pancada! Meteu a bola ali na ponta. Passou pelo marcador. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Rodrigo Caio. Dono Henrique. Metida de bola ali para o companheiro. Gabriel! Acertou na trave. Gol! Flamengo, inaugura o marcador. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. É agora! A batida! A batida! Islan, eventualmente, vem a batida! Olha o gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. E eles conseguem ampliar a vantagem. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Lá vem o tiro! Lá vem o tiro! Vem atrás, caeta. Luiz. A metida de bola para frente. Agora é a vez de Gabriel. Desarmou o adversário e saiu com ela. Agora é a vez de Rafael Sobis. Rafa, lá vem a bomba! A defesa tira o perigo dali. Rafael Sobis. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Everton Ribeiro. Chegou para isolar a bola, que estava vacilando ali pela defesa. Deixou para trás a defesa. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Terra, as caetas, passou por trás da defesa e recebeu a bola. Gera a batida! Defendeu! Essa é uma defesa de um autêntico. E os lindos apontam o centro de campo e terminam o primeiro campo. Começa o segundo tempo. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Gustavo Henrique. Gerson. Passe para frente. Gabriel procurou alguém ali na frente. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Mandou por cima! Samuel Xavier. A posição... Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Opa! Foi uma bola claríssima. Rodrigo Caio. O Flamengo tem dois gols de vantagem. Rodrigo Caio. Gustavo Henrique. Bateu para frente. Ele está buscando o jogo. Gabriel Sobis. Lá vem o passe pelo alto. Gustavo Henrique. Bola enfiada entre a marcação. Voltou muito. Voltou para ajudar a defesa. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário que hoje eles estão fazendo muito bem. Isla. Mantou a bola para frente. E a rascaeta. Lançamento por entre a defesa. Recebe Everton primeiro. Lá vem ele de novo. Vai marcar. A batida! Ih, rapaz. Parece que todo mundo hoje desaprendeu. Lá vem a batida! Perdeu! Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Chegou bem. Recuperou a bola. Everton Ribeiro. Lá vem o contra-ataque. Fez o lançamento para frente. Meteu o pico nela o goleiro. Deixou o marcador da saudade. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Driblou. Boa jogada. Vinícius. Jogou para a área. Samuel Xavier. Mandou a bomba! Fez o simples e afastou o perigo. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é de sair. Zincardinho. Lá vem a batida! Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo.